MÚSICA 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 ah, eu me sinto muito alegre né? conseguir falar com uma pessoa raciocinar com ela sobre um texto bíblico parece que dá mais coragem de falar com outros eu fico mais animado nesse Sebastian muito bem é importante que vocês, como jovens mostrem respeito pelos mais velhos a fim de que possam conquistar a sua atenção o respeito, por exemplo, da nossa região envolve nós chamarmos os moradores de senhor, de senhora escutar de maneira atenciosa quando eles falam, nossa conversa tomar cuidado com o linguajar isso tudo chama a atenção dos demais dados e faça com que eles prestem realmente atenção quando um jovem entrega a verdade para eles eu concordo plenamente com isso eu até tive um resultado positivo por mostrar respeito ao dar a testemunha uma pessoa mais velha eu consegui a atenção dele eu mostrei dentro da vida, nós ensinamos juntos o futuro do seu mar promete uma humanidade e voltei, parece ficar mais aquecioso sabe meu João Carlos a minha vontade é sempre continuar prometida em sentido espiritual continue assim muito bem e aí e aí e aí